Este item nos permite gerar o arquivo de remessa de transferência entre contas realizadas no sistema pelo menu movimentação transferência entre contas. Vamos acessar movimentação, Gera remessa de transferência bancária e ao abrir a tela no campo superior em transferência de contas vamos procurar. Ao abrir a tela de seleção devemos informar todos os campos. É obrigatório o preenchimento de todos os campos. Indicar uma conta bancária barra caixa. Dada inicial. Dada final. Clicar em confirmar. Selecionando um banco barra caixa e clicando no botão selecionar automaticamente nós levamos a informação para o campo por debaixo. transferências a serem geradas no arquivo. O que eu direcionar para esse campo aqui debaixo será gerado no arquivo. Vou marcar esse aqui também que ficou. E selecionar. caso tenha alguma movimentação algum banco barra caixa que não queira gerar nesse arquivo. Eu posso clicar em recuperar e me devolve esse banco para a parte superior. Ok. Feito isso para gerarmos o arquivo. Vamos definir uma conta bancária caixa origem. automaticamente ele me dá um diretório padrão para a gravação desse arquivo. isso aqui é default do cadastro da conta bancária caixa origem. Caso eu queira alterar esse diretório, eu venho aqui na pastinha e indico onde o meu arquivo será gravado. feito isso, eu vou clicar em confirmar e validar a operação. O PNP pergunta se o arquivo foi gerado com sucesso. Sim. Arquivo gerado com sucesso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado.